Ai, ai, mais um dia normal aqui no servidor da Bauer Gang E hoje eu acordei com muita fome e vou fazer o melhor sanduíche de queijo do mundo Primeiro eu boto o pão, queijo amarelo, queijo roxo, laranja e meu Deus tem todo tipo de queijo aqui Ah, eu acho que isso aqui vai ficar um pouco nojento E agora, uma salada pra equilibrar, e tá perfeito Nossa senhora, esse aqui foi o melhor que eu já fiz Agora eu posso oficialmente começar o dia Eita, o que será que a Fernanda tá fazendo ali na casa dela? Pelo que me parece, ela tá fazendo mais um experimento maluco Caraca, ela conseguiu destransformar um zumbi aldeão em um aldeão normal de volta Isso é muito legal Ai, ai, ela não cansa de fazer esses experimentos malucos Uma hora, esse servidor vai estudar Quer saber, eu vou ficar longe dessa garota Senão a próxima cobaia dela vai acabar sendo eu Eita, o que será que o Jumbra tá fazendo dessa vez? Parece que ele tá analisando algo Ah, muito estranho Muito estranho mesmo Que barulho foi esse? O que é estranho? Estranho é você, rapaz Para de me chamar de estranho Ah, que susto Não, eu não tô falando de você Ué, se não tá falando de mim, tá falando do que então? Não tem mais ninguém aqui O que é estranho? É que eu tô ouvindo uns barulhos muito bizarros vindo aqui do meu cofre Inclusive, fala abaixo aí que você tá me atrapalhando O quê? Um barulho estranho vindo do seu cofre? Pichal, esse gamer de verdade Ah, isso não deve ser boa coisa não, Jumbra É melhor a gente dar uma olhada Eu não tenho coragem não Deixa de ser medroso, rapaz Entra aí e pega a sua melhor armadura Que eu vou na minha casa e pego a minha melhor espada E aí a gente vai ver o que tá fazendo esse barulho estranho Minha melhor armadura é pra já Ah, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar uma espada nessa casa Se eu não me engano, tava aqui no meu baú e... Ai, não É uma espada porcaria de madeira Ah, eu não acredito Ai, eu tô com medo O que será que tem lá dentro? Pera aí, o Shinglau não tem medo Eu sou Bauer, olha só Eu tenho até um capacete E eu sou o melhor guerreiro Eu não tenho medo de nada Ah, tá aqui A minha melhor armadura A armadura de ouro Hey, guerreiro ao combate Ai, que barulho será que deve ser esse? Quer saber? Deve ser só o Sandega trolando a gente Ah, mas o Jumbra tá pronto? Que porcaria é essa, ô Jumbra? A armadura de ouro é uma porcaria Pega uma de diamante Porcaria? Você não sabe o que você tá falando? Ih, você tá sem armadura nenhuma Ai, é porque ainda não tenho nada, rapaz Mas não tem problema Vamos lá ver logo o que tá acontecendo Ai, só espero que ninguém esteja roubando meu ouro de novo Ai, você tá ouvindo isso? Que barulho estranho Ah, eu tô com medo que seja um monstro Não, não vai ser não Um, dois, três e já... Hã? Mas... O que é isso? Pera aí, parece uma máquina? Pois é, é uma máquina É uma máquina muito estranha O que... O que será que tem aqui dentro? Abre a porta, Xinguilau Não, eu não vou abrir não Eu tô morrendo de medo Você não é o mais corajoso de todos? Ai, tem razão Tá bom, eu vou abrir Um, dois, três e... Vai! Hã? Mas... O que que é isso? Ai, finalmente Essa porta tinha emperrado É... Que ano nós estamos? O que? Que monte de pergunta é essa? Eu não entendi A porta tinha emperrado? E que ano a gente tá? A gente tá em 2023 Ai, droga Era 2032 Data errada Ué? Como assim? Você é um viajante no tempo? É... Não conta pra ninguém Preciso ir O que? Ele tem um dispositivo na mão dele Pera aí, não vai Ai, eu tenho mais perguntas Eu tenho mais perguntas Sai daqui, sai daqui Você vai entrapalhar tudo Não, 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 não Ai, pera aí Aqui tem uma redstone Eu vou quebrar Isso, isso, isso Agora com certeza eu estraguei essa máquina E ele vai ficar aqui Pra responder todas as minhas perguntas Ei, qual que vai ser o número Da próxima mega cena? Hã? Ai, ele já foi Não deu tempo A única coisa que sobrou Foi esse celular idiota Ai, que raiva, véi Ei, Xinglau O que que aconteceu? Eu não entendi nada Que... Que vocês falaram aí embaixo Ah, não é nada Não é nada E... Que que é aquilo ali? Que item é esse? Hã? Que item? Aqui não tem item nenhum, rapaz Vai, vai, bate embora Vai, bate embora Que... Que... Eu vou analisar melhor isso aqui Mas homem, você tá no meu... Você tá no meu cofre? Ai, é mesmo Tá bom, tá bom Tchau, 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 tchau Saia, saia Isso, isso Agora eu tenho o dispositivo Daquele viajante do tempo Eita, pera aí, maninho O vídeo tá muito bom, não tá? Então me explica uma coisa Por que é que você não tá inscrito no canal? Se inscreve E seja um membro da Power Gang Então eu tenho um desafio Se inscreve e deixa o like Antes que eu minere esses três diamantes Minerando o primeiro Minerando o segundo E vai, vai, vai Minerei o terceiro E aí, será que você conseguiu? Assiste o resto do vídeo O que eu não sabia? É que com isso Eu não conseguiria viajar no tempo Só apenas alterar o tempo das coisas Em minha volta Ah, mas o que será que esse celular faz? Eu posso clicar com o botão direito Abrir a câmera? Tá, eu vou focar aqui E... Tira o foto Já! Ah, mas... O quê? Como assim? A árvore ficou super novinha Ela virou uma muda Não, não é possível Eu consigo alterar o tempo à minha volta Deixa eu só ver isso Aqui, ó Tem uma outra árvore Se eu mirar aqui com o meu dispositivo E colocar uma outra configuração Ai, meu Deus A árvore ficou mais velha E cresceu bem mais Olha só isso Ela tá bem mais bonita Ah, então eu finalmente entendi Com esse dispositivo Eu consigo deixar as coisas mais novas Ou mais velhas Ah, isso é muito legal Ah, olha só O bobão do Jumbra Tá me espionando Xinglau, xinglau Me xinglau O que você tá aprontando aí? Ah, nada não Eu só tô aqui brincando com o meu celular Não, eu te conheço Você tá aprontando alguma coisa Não, tô não Não tô, não tô Confiando, não tô não Xinglau Se você não me contar Eu vou explodir a tua casa Não, não, não Você não é nem maluco de fazer isso, Jumbra Você sabe o que eu sou Então tá bom Escolha a sua Não, não Ah, o que será que ele vai fazer? Ah, ninguém mandou não me falar Eu vou botar bem aqui Tá bem bonito Vou estragar tudo Tchau, tchau, TVzinha Isso, isso, isso Não Não A minha casinha, não Ah, eu não acredito A minha TV E a minha sala Ainda por cima ele quase me matou Ai, que bobão Meu Deus, você é muito noob Mas não esqueça Põe, escolha a sua O Jumbra me paga Pera aí Eu vou mirar meu celular Aqui nele Seu bobão Vou dar um zoom e Tirei foto Seu bobão Ah, o que? O que você fez comigo? Meu Deus, ele ficou tão velho Mas tão velho Que toda a armadura do corpo dele Quebrou ao mesmo tempo Ah, o que você tá inventando, garoto? Seu moleque serelepe Ah, eu não acredito Vovózinho Vovózinho Ah, bater em velho é pecado Para de me zoar Seu moleque mundo Que horas são? Eu acho que tá na hora do meu bingo O quê? Ele vai pro bingo Ele tá virando velho mesmo Deixa eu ver Eu preciso seguir ele Ai, minhas costas Eu não acredito Ai, esse celular funciona mesmo Aquele xinguilão me paga Então o Jumbra foi lá no bingo da igreja Bingo, bingo, bingo Eu ganhei finalmente O que? Ele ganhou no bingo? Mas qual é o prêmio? O Jumbra tava no bingo de idosos na igreja Onde o prêmio era uma montanha de ouro Ah, olha só O prêmio é uma montanha de ouro Apenas para idosos Finalmente eu consegui Finalmente Tirar uma foto dele Moça, tá aqui, tá? Eu ganhei Vim pegar meu prêmio Porém a apresentadora do bingo Tá falando que ele não pode pegar Por ele não ser idoso O quê? Eu sou idoso sim Olha pra mim Eu não sou mais idoso? O quê? Eu não acredito Peraí, peraí, peraí Agora eu vou pegar a câmera do meu celular E botar no modo selfie Isso Ai eu consigo tirar uma foto minha Um, dois, três E vai Ih, olha só Eu... Eu virei velhinho O quê? Eu tô reconhecendo essa voz Oh, meu filho Licença pro vovô Que eu tenho que pegar meu prêmio do bingo Ah, xinglau Eu sabia que você tava envolvido nisso Eu não sou xinglau Eu sou xingavô Ai, que porcaria é essa, guri? Ei, isso aqui não vale, né, moça? Ele é jovem Porém, a moça falou que eu era um velhinho Então eu podia pegar o prêmio Porque eu fui segundo ganhador É, pois é Eu fui segundo ganhador mesmo Porque... Só tem a gente aqui, né? Então eu peguei todo aquele ouro do Jumbra Agora tchau, tchau, bobão Ai, eu não acredito nisso Ai, mas chega de ser velho Hora de voltar ao normal Prontinho Ih, olha só É, é o Sandega Parece que ele tá brincando na casa dele Ô, Sandega, você tá brincando? Caramba, quantos bonecos legais Olha só isso Tem um papagaio Tem um Arden Uma tartaruga E uma abelha Nossa, eu quero brincar muito, cara Eu vou pegar pra mim esse boneco Hã? O quê? Ah, ele tá falando que eu sou velho demais pra brincar Não, 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 não Eu sou apenas um ano mais velho que você, Sandega Não vem de história, não Ah, ele não deixou eu ficar aqui Ai, que chato Ele disse que brinquedo é apenas para crianças Mas o que esse bobão não sabe? É que eu posso virar criança também Um, dois, três e... Vai! Ih, beleza Caramba, eu virei uma criança Ai, eu não acredito nisso, véi Caramba, eu tô quase do tamanho de uma flor Eu tô bem bebê Agora eu posso brincar Ai, eu não acredito Oi, bobão Olha só, ele já tá me olhando estranhando Ai, que azar que ele não tá conectado no Discord Que eu ouvi muito o que ele tá falando Ó, eu vou brincar, tá? Você não pode brincar Porque você não é criança Então eu vou pegar tudo pra mim Lá, 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 lá E não pode me bater também Porque eu sou criança, tá bom, bobão? Agora eu vou pegar e entrar no carrinho dele E ficar aqui Meu Deus do céu, isso é muito bom Essa é a melhor parte de ser criança Eu posso fazer o que eu quiser Ninguém manda em mim Ninguém manda em mim Ei, o que você tá fazendo? Você vai destruir meu carrinho Ah, o que você fez? Você quebrou meu brinquedo O quê? Você me batendo? Ei, não pode bater em criança Então o Sandega disse que ele também é criança Então ele pode me bater sim Ai, agora ferrou Corre, corre, corre Ai, essas perninhas não me ajudam Peraí, peraí Eu vou pegar meu celular Eu vou mirar aqui no Sandega Ih, tirei foto Prontinho Nossa senhora Ele virou um velho muito feio E ele tá careca Peraí Ele sempre foi careca, né? Ele usava um capacete Ah, tá feio demais Ó, bobão Agora parece que você não consegue correr tanto quanto eu, né? Ah, ser novinho é muito bom Eu sou criança Eu sou criança Ô, velhinho Toma, velhinho Ai, é muito bonzão com a cara dele Ah, não, não, não Ele tem um arco e flecha Mas peraí Eu acho que agora ele é um pouco cego Isso Ele tá mirando muito torto Eu vou ficar bem pertinho dele Ele errou Ele é seco mesmo Ai, que flor linda Só assim pra eu ficar relaxado Depois do que o Shinglau fez comigo Ai, uma flecha Alguém atirou nas minhas costas Hã? Foi aquele velho Ô, seu velho caduca Olha pra onde você atira Peraí É você, Sandega Ah, 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 ah Você tá todo velho e careca Ah, ah, depois dessa eu vou até ir embora Tô até feliz Vê um Sandega careca e feioso desse jeito fez o meu dia Isso, tá todo mundo rindo dele Agora eu já não sou mais criança Mas eu tenho um plano A casa do Sandega é uma árvore Uma árvore bem grande Então o que acontece se eu mirar meu celular Deixa eu ajustar aqui Ficou muito bom E tirar uma foto E já O que? Não aconteceu nada Peraí, peraí Olha só A árvore imensa dele Voltou a ser uma árvore jovem Olha só O Sandega tá gritando um monte Eu aposto que se eu tivesse escutando Meu ouvido ia tá doendo agora Olha isso Ai, coitado do velhinho A árvore dele ficou pequenininha Ué, por que que tem essa porta aqui, véi? Nem tem pra onde entrar Essa minha máquina do tempo é muito boa Ai, mas agora é hora de eu fazer o Sandega voltar ao normal Me desculpa, Sandega Botar a minha câmera e foto E o que? O que que aconteceu? Cadê o Sandega? Ele tava aqui até agora Eita, meu Deus Isso aqui é um ovo de tartaruga O Sandega ele é tipo uma tartaruga, não é? Peraí, parece que o ovo tá quebrando Caramba O ovo quebrou E o Sandeguinha nasceu É um Sandega criança Ai, que engraçado Ah não Mas agora ele tá mais imperativo Ah, desculpa Sandega Eu tô aprendendo a mexer nessa máquina Eu não quis deixar você criança Não, me desculpa Ai não, ele tá vindo atrás de mim Peraí, peraí, peraí Vai, 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 vai Isso Foi mal, criança Daí você não escapa Ele ficou preso no buraco Ah, mas ainda tá acertando arquiflechas Me desculpa, bebezão É você que pediu por isso Prontinho Ai, criança chata Ok, deixa eu procurar mais alguém pra me trollar nesse servidor Eita, ali tá a Fernanda Eu vou impressionar ela com a minha máquina do tempo Ô Fernanda, se liga no que eu posso fazer Aqui tem seu aldeão Eu vou mirar pra tirar uma fotografia dele E... Vai Prontinho Olha só isso Eu fiz ele virar bebê Você ficou muito impressionada, não foi? Agora você me ama O que? Você não ficou impressionada não? Peraí, peraí, peraí Então eu vou fazer ele voltar no tempo Pra ele voltar ao normal Pera, pera, pera Eu vou mirar meu celular de novo E vou fazer o aldeão voltar Ele vai ser a grande de volta Vai E... Pronto Hã? Peraí Ele virou um aldeão zumbi Mas o que que é isso? Era pra virar um aldeão normal? Ai, não Agora eu lembrei No início do vídeo Ele era um aldeão zumbi A Fernanda tava tentando fazer Ele voltou ao normal Ah, a Fernanda me desculpa Ela ficou brava comigo Não, não fica brava não Não fica brava não Peraí Ai, socorro Ih... Tira a foto Prontinho Eita Ela virou uma velhinha Olha só Ela virou uma velha muito engraçada Ela não conseguiu nem acertar em mim Ai, meu Deus Isso é muito engraçado Peraí, peraí Eu vou virar velho também pra te acompanhar Beleza, Fernanda Eu vou mirar em mim E tirar uma selfie Pronto Prontinho Agora eu virei um velhinho E a gente pode viver feliz pra sempre Eita Peraí Cadê meu celular? Não, 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 não Eu acabei com a bateria dele Agora ele acabou Ele quebrou Não é possível E aí eu fiquei velhinho Não, não, não Alguém me ajuda Ai, eu preciso despistar a Fernanda Eu preciso despistar ela Eu preciso de ajuda Daí agora Peraí É, talvez aquele viajante do tempo Possa me ajudar Eu vou tentar me comunicar com ele Aqui fica a máquina do tempo Vamos lá Viajante O senhor pode voltar, por favor Não, porcaria Peraí Eu vou consertar a máquina dele Eu só preciso ligar uma redstone aqui E prontinho A máquina vai voltar a funcionar, seu viajante Tomara que ele não fique bravo comigo Ah, deste lado tem uma alavanca Pô, liga Então a máquina voltou a funcionar Ah, só pode ser aquele moleque de novo O quê? Ah, funcionou Funcionou Com licença, senhor Você viu um moleque que parece um pato por aí? Ah, eu não sou senhor Sou eu Eu sou o moleque Eu usei o dispositivo que você deixou aí Ah, então foi com você que ficou o dispositivo Moleque imundo Me devolva Ah, tem um probleminha nisso aí, moço Eu usei tanto, mas tanto que quebrou E ainda por cima fiquei nessa forma Vai, me faz desvirar aí, por favor Ah, é sério isso? Por mim? Você vai ficar assim pra sempre Pra você aprender uma lição Ah, não senhor Negativo Moço, você precisa me ajudar agora Não mesmo Eu vou embora Ah, não, seu sem vergonha Você não pode me deixar assim Eu vou te... Ah, essa não Ele já foi embora Que viajantezinho do tempo Se vergonha, rapaz Eu não consigo acreditar Que ele vai me deixar igual um velho Não, não, não Não é possível O complicado É que ainda a Fernanda ficou desse jeito E o Sandega Ainda é criança Não, não, não Vai todo mundo agora Querer me bater É, parece ao mim Olha, minha casa tá cheia de TNT E... Tem uma máquina do tempo ali Ah, eu voltei pra pegar meu isqueiro Ah, não É o viajante do tempo Ele voltou 15 minutos antes do passado Pra explodir a minha casa Ah, aquele garoto me paga Não, 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 não O que você pensa que tá fazendo? Seu sem vergonha Não A minha casa Ah, eu não acredito nisso Agora ele vai ver Agora ele vai ver Viajante do tempo sem vergonha Ah, seu picareta O que que você... Ah, é claro que ele já foi Muito obrigado por assistir até aqui E tchau Que raiva Que raiva Que raiva